Então, 25 de maio de 1985, ela é característica como o dia do movimento sem terra em Santa Catarina. Isso se deve ao seguinte, foi no dia 25 de maio de 1985, de um sábado para um domingo, nós realizamos as primeiras grandes ocupações do MST em Santa Catarina, o movimento sem terra recém-criado, o movimento foi, surgiu em 79, na cruzeada Natalino, no Rio Grande do Sul, você sabe, em novembro de 1980, o sem terra, no município de Campoerê, lá no extremo é Santa Catarina, fizeram a primeira grande ocupação com 500 famílias, com o apoio da Comissão Pastoral da Terra, do padre Afonso, de uma irmã lá de Campoerê, o Baldomar, que nós chamamos de alemão, foi o que liderou essa ocupação com mais de 500 famílias da fazenda Buro Branco, que foi desapropriada pelo INCRA e virou um assentamento feito do jeito que o povo pôde fazer e fez naquela época. Então, essas lutas, 79 em Cruzeiro Natalino, a ocupação da fazenda Buro Branco em Campoerê, na Mangueirinha no Paraná e em todo o Brasil, foi uma, era uma retomada, um ressurgimento da luta pela terra em todo o Brasil. Era o final da ditadura militar e nós chamamos aquele período histórico, aquele momento histórico da vida do Brasil e da luta da classe trabalhadora como sendo um momento do reascenso de massas. Os metalúrgicos em São Bernardo do Campo, as grandes greves, surgimento da liderança do Lula, fundação do Partido dos Trabalhadores, o PT, em 80, em 1983, a fundação da CUT e em 1984, então, nós oficializamos a criação do movimento dos trabalhadores rurais sem terra do Brasil, o MST, que foi fundado, então, lá em Cascavel, no Paraná, em janeiro de 1984. Em janeiro de 1985, um ano depois, foi realizado o primeiro congresso nacional do MST, também no Paraná, em Curitiba, e nós de Santa Catarina, fomos numa delegação grande, não me lembro exato agora o número, mas nós éramos uma das maiores delegações lá do primeiro congresso nacional do MST em Curitiba, no Paraná, que teve como lema, terra para quem nela trabalha e na tática de luta, na forma de luta, para pressionar para, pela realização da reforma agrária, foi lá e lá em que nós teremos a palavra de, a palavra de ordem, reforma agrária só com ocupação. Era o governo da Nova República, era a Nova República, governo Sarney, que eles deram aquele golpe, se lembra, né, do colégio eleitoral, a campanha das diretas já em 84, o PMDB e o PDS se juntaram, traíram, fizeram aquele tal de colégio eleitoral, tanto que as eleições diretas para a presidente da república só veio daí acontecer em 1989. Mas então, no retorno do primeiro congresso, nós voltamos de lá com muitos sonhos, com muitas esperanças, com muitas energias, com muita vontade de lutar e fazer a revolução, fazer a revolução, é o nosso, a gente estava muito nesse ímpeto da revolução, tinha acontecido já a revolução nicaragüense e tal, então nós voltamos de lá com muita, com muita, com muita energia, com muita pertença, com muita mística para organizar o sem terra e realizarmos então as ocupações conforme tiramos como linha do congresso, reforma agrária só com ocupação. A pergunta lá foi mais ou menos assim, o plano nacional da reforma agrária era um plano bom, que era encabeçado pelo falecido José Gomes da Silva, que era o presidente do INCRA, que era uma pessoa comprometida com a reforma agrária, um agrônomo, pai do José Graziano da Silva, e o plano então nacional da reforma agrária, que tinha metas ousadas e tudo mais, era, era bem positivo no papel. Mas a pergunta foi, será que um latifundiário como Sarney, dono do Maranhão, vai fazer a reforma agrária no Brasil e com aquela aliança que havia do governo da nova república, o congresso, conservador e tal, e a pergunta foi clara, não vai fazer. Então, a palavra de ordem foi, então, reforma agrária, minha gente, só como ocupação, e foi com essa linha, com essa mística, que nós voltamos, do congresso, e para, também para historiar um pouquinho, voltando um pouco, já em meados de 1984, nós já tínhamos criado a Comissão Regional do Sem Terra, na região oeste catarinense, e aí já nós contávamos com os sindicatos compatíveis no meio rural. O que o primeiro movimento, feito pela CPT, coordenado e inspirado e animados pelo nosso querido, saudoso, Dom José Gomes, que nós consideramos como um pai do movimento Sem Terra, o primeiro movimento, a primeira grande dúvida que a gente fez, política de classe trabalhadora do campo no Grande Oeste, foi as oposições sindicais. Fizemos uma limpa da pelegada lá nos sindicatos. Então, já em 84, a gente já estava com os sindicatos combativos, já se tinha a CUT regional oeste, já tinha sido feito o primeiro a fundação da CUT em 1983, a CPT era bem atuante, então José Gomes, José Fritte, tinha uma comissão pastoral da terra bem forte, os agentes pastoral, os ministros da Eucaristia, e nós lideranças, a maioria jovens, com vontade de lutar, e por outro lado, a gente já estava, claro, militando, já atuando no sindicato, no PT e tal, então nós já tinha uma bagagem de consciência política, de consciência ideológica, de politização, e nesse período, quando o movimento é criado, então nós, os militantes, nós lutadores, que éramos sem terra, que a gente necessitava da terra, se direcionamos, então, para engrossar as fileiras, se engajamos, então, na criação, na consolidação do movimento sem terra. Então, em 84, era feita já essa comissão, esse encontro regional, daí nós criamos as, já tinha as comissões municipais, tinha a comissão regional, tinha as comissões municipais, fazia-se as assembleias em cada município, na assembleia, se tirava as lideranças, que iam organizar o sem terra nas comunidades, então, na volta do congresso, a gente voltou e intensificou, intensificamos este trabalho de base, que daí, então, resultou numa grande movimentação, numa grande organização de trabalho de base, efetivamente, e que, e eu fui um dos que tive uma atuação, grandes coisas, né, mas é verdade, sabe, fiquei uns 90 dias direto, fora de casa, com a mochila nas costas, indo de município em município, dormindo nos bancos da rodoviária, eu sempre digo, às vezes, estava, estava com a fome, com a vontade de tomar um café, de comer um pastel, mas o dinheirinho era contado à minha filha, para no outro dia pagar passagem, para ir no outro município, e a gente aguentava ali, na dura sorte, até chegar no outro dia, daí tinha assembleia, naquele lugar e tal, daí lá tinha o almoço comunitário, e aí a gente tirava a barriga da miséria. Então, foi esse, esse sacrifício, essa pertença, esse desprendimento imenso que nós tivemos, e que resultou, então, resultou, até que enfim, chegou o sonhado dia, o sonhado dia de nós realizar essa proeza, de nós realizar esse sonho e essa esperança coletiva do povo sem terra, e nós fizemos, então, no dia 25 de maio de 1985, essas primeiras ocupações no MST, 500 famílias em São Miguel do Oeste, e mais de 1.500 famílias em Abelardo Luz. Foi, sem dúvida nenhuma, uma jornada memorável, uma jornada extraordinária, foi uma mística muito grande, uma adrenalina, uma emoção, que até hoje, eu não me esqueço de nenhum detalhe de todo aquele processo e tal que nós tivemos. No contexto político nacional das lutas no campo, era dia 25 de maio, dia do trabalhador rural, estava acontecendo em Goiânia, no estado de Goiás, o quarto congresso nacional dos trabalhadores rurais, da CONTAG, o companheiro Chicão Francisco Dalquiavão, que ajudou a organizar o povo e tal, estava representando o MST, lá no congresso da CONTAG, e aqui no estado, então, nós realizamos essa proeza de fazermos essas ocupações massivas e tal, e só não foi maior, vou te dar um detalhe, Elaine, em Abelardo Luz, por exemplo, só não foi para três, quatro, cinco mil famílias, porque nós não deixamos que mais gente entrasse, só entrava na ocupação quem tinha participado do trabalho de base, quem vinha organizado lá dos municípios, isso é importante dizer, cada povo que vinha de uma comunidade, de um lugar dos municípios, já vinha com as lideranças, já vinha com as lideranças para ajudar a organizar no acampamento, nós não tinha experiência de organizar acampamento, de fazer o barraco da lona, o nosso mesmo, lá de casa nós somos em três, eu, o João e a Margarete, e nossos primeiros barracos, quando fizemos todo o pessoal, eram tudo mal feito, tudo mal ajeitado, chovia dentro, o vento derrubava, pois a gente não tinha experiência em construir e fazer barraco, então era, quando olha a fotografia, comparando com hoje, o pessoal fala, mas que tipo, era feio, não, não é que era feio, é que nós não sabia fazer barraco, fazer barraco e tal e acampar e ocupar, foi a primeira, então tudo foi uma novidade, tudo foi, foi uma novidade, foi uma experiência, claro, não preciso dizer aqui, né, fantástica, extraordinária, depois teve um acordo, nós ocupamos num lugar lá na 25, lá em Abelardo Luz, depois que abriu as negociações, nós fomos com um grupo, tivemos que negociar com pistoleiros da fazenda vizinha, que era do tal de Major Hamilton, para daí com 400 famílias ocupar lá mais para frente, onde é, onde é o assentamento, 25 de maio, onde está, é, a maioria das famílias, que é Abelardo Luz, são 23 assentamentos, são 1.500 famílias assentadas, nós fizemos essa proeza daí, o povo na frente, caminhando, tinha pistoleiro na frente, pistoleiro atrás, fortemente armados, para mostrar, olha, a divisa da fazenda que nós cuidamos, vai ter aqui, daqui para adiante vocês podem ir sossegado. Quando chegamos lá, nas alturas, tinha mais outro grupo de pistoleiro, armaram as dentes, daí nós quebramos, viramos a direita, viramos a direita, e daí acabamos se acampando então no lugar, que onde é a 25 de maio, onde tem a cooperativa, os colégios agrícolas, a rádio comunitária, a terra livre, e tem lá naquela, naquele território, 1.500 famílias assentadas. Então foi uns dias, quantos dias fizemos, ficamos na ocupação, depois abriu o processo de negociação, aí teve uma grande negociação nacional aqui no Estado. O INCRA, o governo do Estado, o governador era o esperidião Amin, por incrível que pareça, o Amin ajudou a negociar, ajudou a negociar para não ter o despejo, inclusive ele daí encontrou as áreas lá na sede de Ribeiro, que era o meio do governo do Estado, lá onde moram os pais da Jô, e nós com a Jô estamos juntos graças ao movimento. foi lá, lá que daí nós, nós mudamos os acampamentos para lá, depois de ir para um potreiro lá em Abelardo Luz, daí a CUT, era o Jorge Lorenzetti pela CUT, ajudou na negociação, aí nós saímos, e num prazo de 90 dias, o INCRA se comprometia a assentar as duas mil famílias. Claro que não cumpriu nesses 90 dias, daí nós saímos, fomos para uma área de um vereador do PDT, lá em Abelardo Luz, do Zeca Zanquete, num potreiro lá, a coisa não foi fácil, pois não tinha lenha, era muito apertado o lugar, lá foi sofrido uma barbaridade. Foi lá que a fumaça do nó do pinho impregnou nas nossas roupas e no nosso corpo, que parece, dava a impressão que aquele cheiro da fumaça do nó do pinho nunca, nunca ia mais sair. Quando vinha o ônibus, nós embarcavamos, nosso pessoal embarcava no ônibus para ir para a cidade que passava no lado do acampamento, numa estrada grande que tinha lá, o povo tudo abriu as janelas, tampava o nariz, era a coisa mais terrível do mundo. Então nós ficamos lá um tempo, daí 120 famílias ficando numa área chamada das Maçã, em Abelardo, e mil e poucas famílias viemos para a sede Ribeiro, em Faxinal dos Guedes. Então ali ficou um ano e pouco, daí ia saindo as áreas, o Ingra ia adquirindo, desapropriando, e os grupos de famílias iam sendo, então, transferidos para as áreas desapropriadas. O Ingra levava as famílias, largava lá, não tinha estrada, não tinha infraestrutura social, absolutamente nada. Largava o povo no meio do matão e tal, e o povo tinha que se virar. Então tudo que a gente tem hoje, de crédito, de habitação, de desenvolvimento, de cooperativa, de escola, de progresso e desenvolvimento, foi tudo conquistado. Para nós não foi dado de graça absolutamente nada, mas foi assim que aconteceu. Lá em São Miguel, o pessoal foi para um lugar chamado Bandeirante, que era um distrito de São Miguel, numa área lá também, daí as famílias foram para lá, para ir aguardando até sair as áreas. Mesmo o jeito que foi aqui da Belardo, foi lá em São Miguel. E num prazo de um ano, mais ou menos um ano e pouco, 90% das famílias estavam nas áreas desapropriadas. Não dá para dizer assentados, que não dava, não dava, mas pelo menos em cima das áreas adquiridas, desapropriadas, daí até que saiu o assentamento, veio a infraestrutura, as condições, foi um processo dolorido, difícil. Em Belardo Luz, em especial, a polícia militar e os pistoleiros, nessa fazenda do tal Major Hamilton, tinha um correntão, que dava passagem do pessoal que dava mais para cada correntão e do outro lado, eles ficaram ali uns dois anos perseguindo, oprimindo, revistando o pessoal. Na ida para a idade, o pessoal era revistado, quando voltavam da cidade, com o rancho, as comidas, as coisas que tinha que levar para casa, passavam por uma outra revista, foi uma humilhação terrível. Eu que acompanhava lá, nós que acompanhávamos, né, e fazer reunião direto, lá para dentro, naquele lugar com o pessoal, a gente se perguntava, Helene, muitas vezes, até quando essa gente vai ficar aí perseguindo, humilhando o nosso povo, que já estava lá nas áreas, já desapropriadas e tal, mas eles ficaram uns dois anos e pouco fazendo essa, essa perseguição, essas ameaças, essa intiminação, uma verdadeira humilhação para o nosso povo, que, que eu acredito que ninguém, a ninguém até hoje esqueceu. Então, nós quando também, um dado, quando descemos, né, a cerda, que vai descendo para dar na ponte, da ponte do Rio Chapecó, tem a ponte que foi chamada aí como fogo na ponte, quando embocou ali os caminhões, nós estávamos com aquele imensidão de gente, os pistoleiros do outro lado vieram, tacaram fogo na ponte, né, a ponte era de madeira ainda naquele tempo, e as mulheres da nossa comunidade, da comunidade do Toldo Velho, que eram os dois, três caminhões da frente, era da nossa comunidade, do Samburá, do Toldo Velho, as mulheradas que saltaram, saltaram do caminhão, desceram, quebraram os capoeira, e partiram para cima daquele fogo na ponte, apagaram o fogo, os caras deram uns tiros para cima, aí nós que estava nos caminhões, o pessoal também daí tirou as lonas, tudo embaixo das lonas, né, nos caminhões, aí o pessoal também deu uns, deu uns, soltaram uns foguetão e tal, e os caras sumiram e até hoje não apareceram, e daí nós subimos, acho que era umas sete da manhã, sete e meia, porque daí deu um entreveiro, demorou um pouco ali, daí sumimos, o pessoal chama a cera do papuã, cantando a, cantando aquela, a classe roceira, né, a grande esperança, a classe roceira, a classe operária, ansiosa, esperam a reforma agrária, e nós gritos da reforma agrária, já o sol tava, já tava esquentando, e nós subimos aquela cera, e no, no chato, em cima, no plano, onde havia uma ceraria velha, que tirou milhares, milhares, certo, de pinheiro, que tiraram antigamente lá, foi lá onde nós fizemos o primeiro, o primeiro acampamento, era pra ir mais pra frente, mas daí empacamos ali, depois uma semana, uma semana depois, que daí nós estamos com quatrocentos famílias, né, no outro território, mais na frente e tal, que é, que é onde, na verdade, lá pra gente, lá nesse lugar, então, que tem o maior número de assentados, então, são vinte e três assentamentos, mil e quinhentos famílias assentadas, hoje, no estado, é dessa luta que iniciou lá em vinte e cinco de maio de mil novecentos oitenta e cinco, iniciou antes, né, mas que desencadeou a ocupação foi nessa data aí, nós temos mais de seis mil famílias assentadas, em torno de cento e cinquenta assentamentos no nosso estado, em torno de oitenta mil hectares, em torno de oitenta mil hectares conquistados, terras que eram dos latifundiários, do fazendeiro, hoje estão nas mãos do, nas mãos do sem terra, na mão das famílias assentadas, temos inúmeras cooperativas, a maior cooperativa da reforma agraria no Brasil, a Cooper West, do leite, da indústria do leite lá, terra viva, é aqui em Santa Catarina, mais de duas mil famílias na base, é, entregam o leite, é, milhões de litros de leite produzidos anualmente, milhões de impostos, de dinheiro pago em impostos pro governo, e a marca terra viva, é a marca do MST lei, terra viva, marca terra viva, produtos da reforma agrária, é uma marca do movimento sem terra em Santa Catarina, que está registrada em nome da cooperativa central da reforma agrária em Santa Catarina. A nossa preocupação, Helene, com a educação, foi desde o início, a escola era embaixo do barraco de lona preta, então nós tivemos desde o início, uma preocupação enorme, enorme, sem muita experiência e tal, mas nós, eram os nossos professores e professoras que davam aula. O governo não legalizava, não disponibilizava, não aceitava, e nós fomos criando as escolas por conta própria. A Margareta, minha irmã, ficou doze anos no setor educação, teve muitos anos, então, que a escola foi feita por nós, por nós mesmo, e naquele tempo só dava aula quem fosse do movimento, quem fosse da linha do movimento. Hoje está mais flexível e tal coisa e tal e tal, então a preocupação com a educação. Que tipo de educação nasceria voltada para a realidade, se fala hoje, educação do campo, que está na moda e tal, na verdade foi idealizado e construído lá, antes de criar o movimento. Aliás, essa questão da educação, da igreja, da comunidade, da educação, da escola, as famílias faziam as perguntas para nós lá no trabalho de base. Vai ter escola? Vai ter segurança? A polícia não vai matar nós? Os pistoleiros não vão matar? Não vão judiar da nossa família? Como é que vai ser? As famílias vão ser respeitadas? Não vai ser uma bagunça? Falavam da escola, falavam da igreja, vai ter comunidade para nós daí quando nós for? Então, tudo isso, o pessoal trouxe lá desde o trabalho de base. E claro, nós que organizamos a ocupação e fomos para dentro da ocupação, na condição de sem terra, para gente também conquistar a nossa terra, mas na verdade, nós mais mais jovens, naquele tempo, nós nem pensava muito na terra para nós. Claro que a gente estava buscando a terra para nós também, né? A gente era sem terra, mas o nosso pensamento, 90% do nosso pensamento meu, da Margarete, do Egídio, da Irma, dessas lideranças mais destacadas que coordenamos aquele processo tudo, a gente se preocupava mais era com o povo, com a conquista coletiva. E lá nós fizemos um juramento, inclusive, que enquanto existisse um sem terra em Santa Catarina e no Brasil, e enquanto a reforma agrária não se tornasse uma realidade, de fato, concretamente falando, nós não ia parar de lutar, nós não ia se acomodar quando a gente conquistasse o nosso lote, que eu acho que a gente está cumprindo isso aí à risca, no meu caso aí, esse ano completa 40 anos de militância, quando a gente nunca arredou, nunca arredamos um milímetro daquele propósito e tal. E foi certo, graças a isso, nós conseguimos levar hoje o movimento, nós estamos então hoje com assentamento, acampamento em 40 municípios do Estado, aquela, naquele tempo, Helena, eles quiseram dividir, nós dividir, esparamar o pessoal, uns pra cá, uns pra lá, não queriam assentar os solteiros, os jovens, solteiros, eles não queriam assentar, naquele tempo contava a pontuação agora, esse o governo calhorda, canalha, genocida, bandido, criminoso, que aí está, que não dá, isso aí não dá chamar de governo, né? É um desgoverno do, 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 do satanás, isso aí, mas na época, eles não queriam assentar nós, os solteiros, os jovens, e a grande, um grande número de participantes das ocupações, tanto a Belar de São Miguel, era, éramos jovens, solteiros, e o, e o, e o, e as principais lideranças, então eles queriam quebrar nossas pernas lá no início, daí o jeito foi nós se misturar solteiro, misturar com, com os afamiliados, com as famílias maiores, que daí família com maior número de filho, mas afamiliado, com maior número de filho, contava mais ponto, então nós montamos a estratégia de, de, de misturar a juventude com, com os, com os grupos familiar, então foi importante que daí misturou e não foi as lideranças só para um lugar, não ficou montuado de liderança só, indo tudo junto, né? Por essa circunstância teve que misturar e daí não esparamar também para vários lugares, eles acabaram possibilitando, sem se dar conta, que possibilitou em nós abranger, ampliar e levar o movimento sem terra para as outras regiões de estado. E quando nós fomos de, falo de mim agora lá de Sede Ribeiro, nós ficamos um ano e pouco, foi lá que nós com a Jó se conhecemos e trinta, trinta e quantos mulher? Trinta e três anos, esse ano vai para trinta e três anos que nós estamos juntos, se aturando uma barbaridade que Deus livre e até aqui escutando essas bobagens, nós, os grupos de famílias de Leine que iam, que iam para as áreas desapropriadas, todo mundo levava semente, levava semente, levava semente, levava alimentação por um ano e um dinheiro, um dinheiro para formar o caixa, para formar o caixa da futura comunidade que ia conseguir. Eu brinco com o nosso pessoal, será que nós era organizado aqueles tempos? Que vejo quando era, era muito organizado, aquela ocupação, o antes de fazer foi organizado, o durante foi organizado, o período para conquistar e depois as famílias e aqueles grupos, trinta, quarenta, trinta, para um lugar, nós fomos para eu, nosso grupo, fomos em trinta e quatro famílias para Fraiburgo, na fazenda Faxinal dos Domingos 1, município de Fraiburgo, em junho de mil novecentos e oitenta e seis. Então, um ano, um ano e um mês nós já estávamos, né, na na área desapropriada. O pessoal foi, deram lá com os pistoleiros, deram com um problema que o INCRE não tinha terminado de resolver a aquisição da área, aí o pessoal teve que recuar, aí ficaram uma semana num hotel em Lemoréges, chique, né, a turma mais chola, mais, mais feliz do que ganso em Taipira Sude, ficaram uma semana por conta do INCRE num hotel, comendo, bebendo, por conta do INCRE num hotel em Lemoréges, perto do asfalto. É verdade, eu não, eu estava nas LIDA, eu fui depois disso aí, uns quinze dias depois, que eu fui quando a turma já na segunda, na segunda tentativa, que foram para dentro da área e deu certo, daí que eu fui, me perdi lá, me perdi lá num escariador, porque o INCRE naquele tempo desapropiava, entregava a área, mas antes, antes de nós tomar conta da área, a madeira, isso é importante saber, a madeira, o recurso natural, a madeira que ainda tinha sobrado em cima, eles tiraram tudo, só não levava a taquara, eu acho, porque não tinha muito o que fazer com a taquara, mas levava um todo, pelaram, rapavam tudo, o que tinha de madeira e tal, então ficou aquele escariador, não se sabia onde é que era a estrada, e a pessoa que foi me levar, não lembro quem era, sei que nós se perdemos, era de noite lá, e foi difícil achar o nosso, onde o nosso pessoal estava acampado, porque daí ia para as áreas e ficava acampado, entendeu, Eleni, mais um ano, dois anos acampado no lugar, pois não tinha que desbravar, tinha que fazer tudo, abrir estrada no picão, e aí tirar a comissão para ir na prefeitura, e lá eles não queriam receber o nosso pessoal, lá ali a Belardo Lúcio tem uma ideia, tinha um tal de grupo quatro, que dava para, na beira do Rio Chapecó, que de lá para ir até Belardo, dava 38 quilômetros, e eu fui lá várias vezes fazer reunião, inclusive tinha uma embuia, fui tirado, derrubado uma embuia lá, que eu conto esse caso, o pessoal acha que é mentira, mas é verdade, um caboclo lá fez um chiqueiro em cima do toco da embuia, imagina o tamanho da embuia, e eu falo que ele fez o chiqueiro em cima do toco da embuia, turma dá um risado, mas é verdade, hoje eu não sei se está lá, devem ter estocado, arrancado fora, mas eu vi, com meus próprios olhos, ele me levou a ver, era, então, 38 quilômetros, tinha só um Fusca e uma, não me lembro se tinha Kombi, eu sei que Fusca, eu me lembro que tinha um, que era do companheiro Carlito, e de lá levava o pessoal numa carroça, numa cavalo, depois o fogo do Carlito, para levar no hospital, lá não queriam receber no hospital, no posto de saúde, o pessoal era discriminado, ficavam olhando com cara feia, ficavam tirando sarro, dando risada, não queriam receber, aí a turma empurava a porta, davam uns gritos, fazia pressão, e até que eles foram, foram cedendo, foram admitindo, e hoje, em Abelardo Luz, por exemplo, dia 25 de maio, foi ontem, foi feriado municipal, é feriado municipal, tem dois feriados lá do município, São Sebastião, que é o padroeiro, e o dia do movimento sem terra, dia do movimento sem terra, feriado municipal, que orgulho, que honra para nós, um reconhecimento, na mar eles tiveram que reconhecer, até os adversários lá admitem que graças ao movimento, graças à reforma agrária, lá em Abelardo Luz, o município cresceu, se desenvolveu, se desenvolveu, e prospera, graças aos assentamentos, é milhões e milhões de toneladas de alimento, é uma produção enorme daquelas mil e quinhentas famílias, hoje não se compara como é que foi nos primeiros anos, mas nos primeiros anos foi muito difícil, lá na 25 de maio, falei no programa de rádio, quando eu fui lá fazer reunião, vi, seu Valdomiro, seu João Abado, Flacina Mantino, seu Camargo e outra pessoa que não me lembra o nome, destocando com boi, com picão, picareta, enxadão, destocando, fazendo uma destoca, um pouquinho de calcário, um pouquinho de adubo orgânico, tinha um ganho lá, para fazer uma horta, um primeiro plantio e tal, e vi com meus próprios olhos, pessoal magro, sofrido, tudo suado, passavam necessidades imensas, eu sei, porque a gente vivia lá junto com eles, nos barracos, então os primeiros tempos dessa luta não foi fácil, foi um sofrimento, foi uma dificuldade, mas um povo guerreiro, e um povo guerreiro, que nem um povo sem terra, pode ter um para empatar no mundo, mas para ganhar de nós, acho muito difícil, não é que a gente fique se gavando, é que é uma realidade, realidade que eu estou te contando aqui, detalhes, e tem muito mais coisas, que eu poderia contar, que às vezes algumas coisas forjam da memória, mas um 90%, minha memória está muito boa, e eu lembro de tudo, então nós edificamos, e foi importante isso aí, viu Helene, isso aí foi muito importante, porque nós edificamos essa obra na base do sacrifício, foi, esse aprendizado foi pedagógico, foi pedagógico, daí que nós descobrimos que tinha que criar as cooperativas, que tinha que organizar a produção, que tinha que organizar a educação, a cultura, continuar com a frente de massa, continuar com as ocupações, com a luta, que a gente tinha que correr atrás dos créditos, para a reforma agrária, que sem o crédito, sem o cimento, sem o fomento, a assistência técnica, no começo era um agrônomo, Cláudio Miranda, meu amigo do peito, que agora é pesquisador da Embrapa, lá em Concórdia, Cláudio Miranda foi o primeiro agrônomo, um Fusca amarelinho, tinha, era o único, e então eu aproveitava a carona com o Cláudio Miranda, para ir, ele ia prestar, tentar passar essas primeiras orientações, mas o que que ele ia fazer, né, pois não tinha nada de crédito, tal, então, esse, esse, esse dejeito, essa pedagogia do MST, que nós chegamos onde chegamos, ela, ela é forte, ela é enraizada, porque ela, que nós conquistamos tudo na base do sofrimento, nós tivemos que criar, viu, Helene, nós tivemos que criar, foi nós que criamos, os programas, os governos criou, mas quem, quem pautou, quem sugeriu, quem disse, quem reivindicou, quem apontou como é que devia ser, como é que não devia ser, foi nós, foi nós, então, para nós, nada veio de graça, então, esses trinta e cinco anos de lutas e conquistas, nós podemos afirmar que, que foi um período vitorioso, somos vitoriosos, somos honrados, somos gratificados, e eu nesses dias aí, eu fiz várias homenagens, mandei áudios, vídeos e tal, homenageando o povo que nos apoiou, da igreja, do sindicato, eu vi agora, como, como eles ficaram contentes, felizes, de ser lembrados, apoiar e continuar apoiando, pois se não fosse essa gente, que nem você, aí, o povo da igreja, do sindicato, as lideranças das comunidades, lá, os ministros da Eucaristia, esse povo é que fazia as arrecadações dos alimentos e de alguma coisa pra levar roupa, inclusive, tal, do inverno, o inverno era rigoroso, deu neve, aqueles dias que nós estávamos na ocupação, nós estávamos comendo um risoto no barraco da Irma, do falecido Gide Bruneto, e começou uns estouros, uns estouros, e nós, e o falecido Kide, tocando o violão e nós cantando umas modas lá, e fazendo um risoto, um frio do campo, fogãozão lá dentro e tal, e de repente aqueles estouram, aqueles barulhos, parecia um tropé de cavalo, parecia um tropé de cavalo, eu saí pra fora e mais alguém estava nevando, estava ainda caindo aquelas bolas de neve, estava lá, era embaixo de um potreiro, de um mato que nós estávamos, e aí nós fizemos um griteiro lá, acordar todo mundo pra puxar aquela neve de cima dos barracos, se não puxasse, afundava, caía tudo, então, neve, mais neve, ficou grosso de neve, e nós passamos por tudo isso, e vencemos, e levamos o movimento pra onde, hoje, pro mundo, né, o movimento hoje é visto, lembrado, reconhecido, no mundo inteiro, nessa da educação, por exemplo, no nosso estado, em Abelardo Luz, o primeiro instituto federal, o Instituto Federal numa área de reforma agrária, de assentamento, é em Abelardo Luz, é aqui em Santa Catarina, o Instituto Federal, Paulo Freire, tem lá curso superior, no assentamento, José Maria, lá em Abelardo Luz, que a burguesia de lá e de outros lugares tentaram nos tirar de lá, tem que tirar, onde é que se via o Instituto Federal, dentro de um assentamento, o Instituto Federal, sem terra, diz que tinha que tirar de lá, porque o MST tinha muita ingerência no Instituto, ai, se nós tivéssemos tanta ingerência assim, né, então, como se fosse um crime, quer dizer, nós, nós conquistamos e nós não podemos fazer lá as reuniões, da reforma agrária popular, como fosse um crime, nós ter, é, brincadeira, mas é tudo uma questão política, ideológica, mas não conseguiram tirar e não vão conseguir, mas tentaram várias vezes, agora o ano passado, o ano retrasado, vários processos estão andando, a direção atual que dava lá, foi tirada de lá e sobrou processo para os meninos, até hoje nós defendemos, fizemos grandes atos, lá em Abelardo e tal, resistimos, fomos para cima, audiências públicas, parece que agora sossegaram, parece agora cessaram e parece que admitiram que o Instituto vai ficar lá mesmo. Claro que tem, que temos, né, Helene, muitos desafios na área da produção, nós, nós avançamos para a compreensão que a reforma agrária é para produzir alimentos, alimentos saudáveis, essa é a missão da reforma agrária, produzir alimento, alimentos saudáveis e defender a vida e o meio ambiente, avançamos muito nisso aí, mas sabemos que ainda falta muito, falta muito ainda para a gente chegar na verdadeira agroecologia, da produção orgânica e tal, ainda temos desafios, mas já demos, demos passos importantes nessa direção, que aliás é essa questão da terra, do cuidado com a terra e o porquê de conquistar a terra e a gente ter a terra, essa pergunta a gente se fazia, eu digo, a turma fala agora, parece que descobriram algumas verdades agora, não, isso aí nós fazíamos um trabalho de base, do cuidado com a terra, o porquê a terra, de não vender a terra, de não judiar da terra, não queimar, não envenenar, preservar a natureza, as águas, florestas, isso nós já discutíamos lá com o povo, no trabalho de base, antes da ocupação, então não é de agora esse debate, essa discussão, não se falava naquele tempo de agroecologia, não tinha o nome agroecologia, mas a preocupação, o cuidado e tal, nós tínhamos desde aquele tempo, sempre que vemos, claro que o movimento sem terra, ele é feito de pessoas, feito seres humanos e as pessoas, cada um tem uma cabeça, tem um jeito, uma cultura, então são desafios, a gente sempre tem, não é uma coisa linear, tudo beleza, tudo bonitinho, mas pelo amor de Deus, comparar, eu pego aqui o nosso assentamento, por exemplo, que vai para 17 anos, depois a gente foi para Campos Novos, aí ajuda, pois não deu certo, lá de Friburgo, Campos Novos, daí viemos para cá, então agora vai completar 17 anos, a gente olha essa área aqui, quando nós chegamos aqui, não tinha absolutamente nada, 100% improdutivo, tinha 40 cabeças de gado, de gado numa área de 600 hectares, aqui, e que nem era do proprietário, era um que arrendava ainda aí, 40 cabeças de gado, hoje só de gado leiteiro, só de gado leiteiro, né, de vacas produzindo leite, dando leite, aí vem os terneiros, no vilho, os terneiros e tal, só de gado leiteiro são mais de 400, já dá mil por cento, mais as hortaliças, mais a uva, mais os grãos, aqui nós, nesse nosso assentamento, Anitta Garibaldi, aqui em Ponte Alta, 17 anos, aqui não tem um palmo de terra e lei, que não esteja cumprindo com a função social, inclusive temos aqui 150 hectares de área de reserva legal, em quatro blocos, mata nativa, Pinheira da Alcário, a Pitanga, a Guavirova e tal, 150 hectares em bloco, tem um bloco de 64, o outro de 13, o outro de 15 e o outro de 47, e os lotes são em torno de nove e meio, dez hectares por família, uma produção diversificada, qualidade de vida, moradias boas, luz elétrica, água encarnada, internet, não tem nenhuma família que quase todo mundo tem seu carro, um padrão de vida, digamos assim, de dignidade, e não tinha nada, nós começamos aqui do zero, e a Jô, quando viemos para cá, nós fomos para baixo da lona preta, quando voltei do, saí da da militância mais partidária, voltei para o movimento, em 95, então já são quantos anos, 95, é 25 anos, só de retorno, só de retorno, 25 anos, quando viemos para cá, para a Anitta e a Jô, passou para baixo da lona preta, depois, como a Jô diz, numa casinha de quatro por nove, que agora é o nosso paiol, e depois a casa aqui, onde estou aqui encostado no fogão, dando essa entrevista para você, então demonstrando, e aqui também era uma discriminação, quando chegamos aqui, uma perseguição, preconceito, uma discriminação, tu não faz ideia, tu acredita que a família ia no mercado, e um ia atrás, fiscalizar, um funcionário do mercado, um gerente ia atrás, para ver se o povo não ia roubar, botar coisa na sacola e tal, entendeu? Cheque do nosso povo, nem pensar que eles aceitavam cheque, não aceitavam cheque, não dava um serviço para ninguém aqui, né, não dava, o pessoal que estava, veio dos acampamentos e tal, tinha que arrumar serviço por dia, foi um tempão, hoje nós conquistamos aqui, 90%, não te digo 100%, mas 80% do apoio da sociedade, nós conquistamos aqui de Ponte Alta, é muito difícil aqui uma pessoa falar mal do assentamento Anitta Garibaldi, falar mal do movimento sem terra, é difícil, mas claro que tem, os idiotas, né, os cabeça oca, tem Portudio aqui também, no vou dizer que não tem, porque tem, ainda tem preconceito e tal, mas nós revertemos, dá para dizer assim, uns 80, 90%, comparando como era no início, e assim se você comparar, Helene, onde um assentamento é mais precário, terra mais ruim, mais longe, mais difícil, e o povo com maior dificuldade de produzir, se organizar, mesmo assim, dá de mil a zero, quando era um fazendeiro lá, só ele, aquele sim que era um atraso, pois não tinham produção de nada, não davam renda nenhuma, aliás, davam prejuízo, essa gente dá um prejuízo para os municípios, porque tem aquelas imensidões de estrada, que o município tem que atender, e eles não dão retorno, eles não compram no município, nós íamos lá em Abelardo, o Ipaços Maia, eles compravam tudo fora, tudo fora, e não compram, não vendem no município, o prefeito João, doutor João, que era do PFL, meu amigo, médico, mas de direita, mas meu amigo, doutor João, ele teve que botar uma guarita, Helene, lá na divisa de Abelardo, com Clevelândia e Palmas, ele teve que botar uma guarita com funcionários da prefeitura, para obrigar os caras a tirar nota, os fazendeiros, os do lado dele, montou uma guarita, uma guarita mesmo, lá com polícia, com segurança e tudo, para obrigar os caras a tirar, tirar nota, alguma nota, porque levavam, tiravam tudo, levavam tudo embora, sem deixar um centavo de retorno para o município, então nós temos prova dessas coisas que a gente está falando, não é brincadeira, então a reforma agrária, que agora, no dia 5 de junho, no contexto, nós está comemorando esses 35 anos, aproveita o dia 5 de junho, nós vamos fazer, mas aí a gente vai fazer uma matéria especial com você, né, Helene, só anunciar agora, dia 5 de junho, nós vamos fazer o lançamento do plano emergencial da reforma agrária para o Brasil, para o momento atual, é o plano, é a reforma agrária para agora, para agora, para essa situação, para essa circunstância da pandemia, então se o governo municipal, federal, quiser fazer, tem uma série de, mas aí nós vamos conversar, no dia 5, né, Helene, daí vamos deixar esse assunto, isso, isso, para nós conversar o dia 5, então, para você ver que nós estamos, estamos resistindo, lutando contra o golpe, contra os golpes, contra esse governo caliorda, intriguista, antidemocrático, antipopular, antinacional, desumano, que nós temos que fazer um impeachment, é fora Bolsonaro, não é para um capricho a nós, porque é uma questão de, de defender a vida, defender a vida, a soberania nacional, um desgoverno, uma barbaridade dessas, não que a gente esteja surpreso na Helene, não estamos surpresos, porque ele anunciou a maldade, ele, ele anunciou, em relação a nós do MST, ele não fez patrimônio, ele anunciou, que ele, que nós ia se ver com ele, sabe, então não é que a gente esteja surpreso, mas um governante, mesmo que seja de contra, que a gente tenha divergência, um governante, o povo espera uma postura, espera uma postura de governante, mas não, esse tipo, então, está feia a situação, né, essa pandemia, o coronavírus, crise humanitária, crise da humanidade, e já está chegando nas nossas áreas, está chegando nos nossos assentamentos, várias pessoas, da nossa base, já morreu,